No dia 7 de setembro, que é o aniversário do Brasil, que é a nossa data nacional, eu queria convidar todos os brasileiros para assistirem ao achamento da bandeira brasileira no City Hall. Vai ser no dia 8. Nós vamos fazer o achamento da bandeira no dia 8. No dia 7 de setembro, nós vamos estar aqui no consulado trabalhando e vamos deixar o feriado para o dia 8, que é sexta-feira. Mas no dia 8, nós vamos achar a bandeira no City Hall e eu convido todos os brasileiros a comparecer às 10 horas da manhã, é isso que eu tenho aqui, às 10 horas da manhã, para o achamento da bandeira no City Hall. E para o nosso país, que está de aniversário, eu queria desejar, como eu sei que todos vocês também desejam, que o país saiba dar emprego para todos os brasileiros que querem ficar lá. Saiba dar escola e saúde para todos os brasileiros que estão lá. Que os nossos governantes tenham sensibilidade para fazer as reformas que o país precisa e que o nosso povo tenha serenidade para ir às eleições do ano que vem, fazendo as boas escolhas que o país também precisa. E assim, um bom 7 de setembro a todos vocês. E assim, um bom 7 de setembro a todos vocês.